Mas que fome Minha barriguinha só sabe roncar Eu tô com fome, quero merendar Vou procurar uma criança Para uma sopa eu preparar Olha amiga o que vem lá Acho que achei nossa comida Dá pro almoço e pro jantar Vamos logo antes que pujar Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Venha para casa Não fique sozinha pois aqui perto Tem bruxas malvadas Maria Eduarda Venha para casa Não fique sozinha pois aqui perto Tem bruxas malvadas Lá se vai nosso jantar Nossa comida acabou de escapar O que a gente vai é ficar é sem lanchinho E ela estava aqui tão pertinho Então vamos improvisar Uma comida a gente vai ter que inventar Vai pegando tudo que a gente tem aqui Vamos juntando e misturando tudo Ai minha barriga Acho que tô com caganeira Tem bosta na minha roupa Tá escorrendo pelas pernas E agora como vou limpar Acho que foi nossa comida Também tô com dor na barriga Vou correr pro mar e cagar Acho que não vou aguentar Filha Meninas Vem cá Vem Vem brincar Mamãe Comprou uma boneca pra vocês Oi irmã O que que é que foi na mão de mamãe? Será que é uma boneca? Ó Mamãe comprou essa boneca pra vocês É o que mamãe pode dar agora Pra você e sua irmãzinha brincar E não é pra brigar Tá bom mamãe, obrigada Você pode levar Mamãe falou que é pra nós duas ficar Não é não, me dá Pode parar Meu brinquedinho eu não vou te dar A mamãezinha acabou de comprar Você tá querendo é estragar Em uma surrada a mãe vou levar Meu brinquedinho eu não vou te dar A mamãezinha acabou de comprar Você tá querendo é estragar Em uma surrada a mãe vou levar Para de ser chata Só quero emprestada Me dá um minuto Prometo que eu não vou estragar nada Para de ser chata Só quero emprestada Me dá um minuto Prometo que eu não vou estragar nada Já disse que não vou emprestar Minha boneca Cê tá doida pra quebrar A mãe já tá É de olho na gente E ela tá vindo com cinto e chinelinho Para com isso e me emprestar Eu também quero brincar com a boneca Mamãe comprou uma pra gente dividir Ô mãe vem cá e resolve isso aqui Pode parar Se vocês duas continuar Uma surrada a mãe vai levar Vou devolver essa boneca Se essa briga não terminar Se vocês duas continuar Uma surrada a mãe vai levar Vou devolver essa boneca Se essa briga não terminar Vou devolver essa boneca Mas que gritaria é essa? Eu quero ver a minha novela É gol do Brasil Mirna Não eu quero ver a minha novela Vou ver o jogo Mirna É o jogo É gol do Brasil Eu tava sentado Assistindo TV Do nada veio essa chata Fazendo pirraça Só pra eu não ver O controle eu peguei Mas eu não deixei Me dá ele agora Você é muito chata Não adianta ameaça Não é sua vez Ô mina Me dá esse controle Vamos parar de brigar Eu tava aqui primeiro Você que se vira Me dá o controle Sua chatinha Me dá o controle Sua bobinha Ô mina Me dá esse controle Vamos parar de brigar Eu tava aqui primeiro Você que se vira Mas eu vou me vingar Chico você vai ver Vou preparar um suco Pra dar uma dor de barriga em você Toma que chiquinho O suquinho que eu preparei Tá bem gostosinho Toma tudinho Não vai se arrepender Ô mina Eu acho que seu suco Me deu uma dor de barriga Você foi malvada Não acredito Minna Quero ver o jogo Mas dói barriga Vou no banheiro Sai da frente Ei Mirna Tchau 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 E aí Eu não acredito que aquela menina fugiu A gente quase pegou ela Sim, ela tava tão perto de a gente pegar ela Mas eu tenho uma ótima ideia Vamos pegar algumas galinhas daquele velho caçador Ótima ideia Mas dessa vez quem vai cozinhar sou eu, tá? Porque da última vez não deu certo Eu não acredito que aquela menina fugiu Bora, bora que hoje é dia Saí para a caça, pegar os equipamentos e chamar a cachorrada Bora, bora que hoje é dia Saí para a caça, pegar os equipamentos e chamar a cachorrada É hoje que eu pego essa loba malvada Ela roubou minha galinha e também a minha pata Vai ser pá, pá, pá naquela loba malvada Ela roubou minha galinha e também a minha pata Vai ser pá, pá, pá naquela loba malvada Senhor caçador, eu não roubei nada Foi eu quem impedi aquelas bruxas malvadas Senhor caçador, eu não roubei nada Foi eu quem impedi aquelas bruxas malvadas Bora, bora, irmãzinha Vamos correr para casa Nós somos duas bruxinhas e somos muito malvadas Enganamos o caçador e aquela loba bobada Nós somos duas bruxinhas e somos muito malvadas Enganamos o caçador e aquela loba bobada Vamos fazer uma sopa ou quem sabe uma galinhada Enganamos o caçador e aquela loba bobada Agora que eu terminei de almoçar Eu vou tirar uma soneca Eu tava dormindo, acordei me assustando Barulho de alguém que estava andando Fui olhar, era um ladrão me roubando E agora o que eu faço? Tô com muito medão Enfrentar ele eu não vou, não Vou ligar pra pedir ajuda então Que bom que alguém atendeu a ligação Homem-haranha, vem aqui Eu tô correndo do perigo Tenho ladrão roubando, mas tô escondido Você é meu super-herói favorito Eu cheguei, amigo Pra te livrar do perigo Larga isso, seu ladrão intrometido Eu sou o Homem-haranha e também pego o bandido Para aí, vai logo colocando a mão pra cima Tô te revistando Que coisa feia você roubando Não adianta correr, vou chamar a resposta então E vem aqui, mas é rápida Nós temos que pegar esse ladrão Jogo minha teia, te prendo E nunca mais você faz isso Isso é feio, para de ser bandido Me solta a roupa e eu vou parar com isso Vem aqui, mas eu vou parar com isso Vem aqui, mas eu vou parar com isso Tá maneiro, acho que eu vou lá dar uma olhada Oi Pedrinho, o que cê tá fazendo? Vem pra cá, vem ver Você precisa conhecer, eu quero mostrar pra você Aquela menina estranha assim, eu não quero perto de mim Deixo ela com você, o que você pensa em fazer? Eu vou correr para lá, mas essa menina só de olhar pra cá Me faz paralisar Pedrinho, me ajuda, ela tá vindo agora Pedrinho, cê volta, ela tá vindo pra cá Me ajuda Pedrinho, a cara dela é muito má Olha essa mãozinha, chega, me apavora Tem cara de morta, tem cara de morta Ela tá vindo pra cá Ei Pedrinho, vem aqui, vamos nos esconder Porque ela paralisou você Algum pôr dela deve ter Já que a gente tá aqui Vamos ter que descobrir Eu não quero saber Só de pensar começo a tremer Você tá querendo nos matar Eu descobri, ela é a Vandinha Essa menina, ela é muito perigosa Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora Rá, rá Oi, pirralhos, o que vocês foram lá ver? Sou a nova vizinha de vocês Mas não vão gostar me conhecer O que foram fazer ali? O que querem descobrir? Mas deixa que eu mostro pra vocês O que eu posso fazer? Eu sou a Vandinha A minha fama é que eu sou muito má Mas é verdade sim, mas eles me provocam Eu só dou a troca, não fico de fora Rá, rá Vou pegar a motinha Ela agora é minha e vocês não vão brincar Fiquei longe de mim, não quero ver só sombra Senão vai virar comida de cobra Rá, rá Viu Pedrinho? Ela tem medo de você Botamos ela pra correr Até a mãozinha vai tremer Mas calma amigo, peraí A gente não viu ela sair Então o que você quer dizer? Que eu vou pegar você Já entrou mês de dezembro E minha cartinha Tô escrevendo Deve ter umas cinquenta cartinhas igual a essa E por isso papai noel não abre Não, não fala assim, não me desanima Quer me deixar triste, isso é maldade Mas vai ser assim Melhor você se tocar Porque quando não ganhar presente Você vai chorar Então o Natal chegou E eu vou ganhar presente Que tanto esperava Só eu que não vou Porque não mandei nenhuma carta Mas se eu não vou ganhar Você também não ganha nada Deve ter criança nessa casa Tem brinquedo espalhado por toda parte Mas eu vi que tem duas cartinhas Da mesma criança Será que eu lhe tarde? Mas eu tenho um presentinho aqui Sei que vão se divertir Oh, oh, papai noel chegou Eu trouxe o presente da criançada Essa árvore é diferente Não é dentro de casa O meu presente ele não deve ter Porque eu não fiz a minha carta Mas eu vou esperar ele ir embora E vou pegar aquela caixa Se eu não ganho, você também não ganha A mamãe veio da rua O que tem nessa sacolinha? Vem aqui, criancinhas Porque eu trouxe surpresinha Você e sua irmãzinha Tá tudo na sacolinha Dividi com ela Porque tem muitas coisinhas Quanta coisa gostosa Divide que eu quero logo Eu já vi que aí tem todos os doces que eu gosto Mas eu sou irmão mais velho E você sabe como é Eu tenho que comer mais E você tem que entender, né? É que a mamãe falou que é de nós, irmãozinho Eu vou comer todinho Só vou te dar um pirulitinho Eu vou comer sozinho Todos esses docinhos Eu tô só com o pirulito E ele tá com a mão cheinha Isso é maldade Não sou mais sua irmãzinha Vou te dar uma balinha E você fica caladinha Não adianta chorar Já tá tudo na barriguinha Eu sou mais saudável Eu tô com o quê Olha pra sua bermuda, o que é essa sujeirinha? Olha irmãzinha, vamos para a tigracinha, eu nem sentei no chão porque a bermuda é novinha Mas que fedor é esse? Será que é aquela galinha? Pelo que eu tô vendo, é você que tá cagado, comeu tanto doce que não aguentou nem ir pro vaso Não vou te ajudar porque você é folgado, né? Conta pra mamãe porque se cagou igual mané Não conta irmãzinha, vou fazer o que quiser Não conta irmãzinha, vou fazer o que quiser Não conta irmãzinha, vou fazer o que quiser O que será que tem dentro dessa mala? Olha que estranho, ela tá toda lacrada, mas eu não aguento, leva ela, tá pesada Aqui dentro deve ter uma dinheirada, vou tirar onda, ficar rico com essa mala Já tô imaginando viajando pra zarabia, com roupa de sultão rodeado das mulherada De óculos escuro de corrente prata, só tenho que dar um jeito de levar pra minha casa Só lá que posso abrir e contar minha casa Só lá que posso abrir e contar minha dinheirada Se passa alguém aqui vai perguntar sobre essa mala Minhas costas tão doendo, quero chegar logo em casa Nem vou trabalhar agora, eu só fico em casa Vou dar um jeito e arrumar um pé de cabra Vou dar um jeito e arrumar um pé de cabra Olha que sacanagem fez hora com a minha cara Jogou a mala fora cheio de pedra pesada E eu imaginando viajando pra zarabia E eu só perdi o meu tempo carregando essa mala O cara deve tá rindo até agora da minha cara Mas não vai ficar assim, eu vou matar outro de raiva Porque tudo que eu quero é um docinho bem gostoso Vou lá na cozinha procurar, só não vai se lambuzar de novo Leite condensado já tem, vou lá brincar e ficar comendo Leva tudo, não tem ninguém vendo Corre, irmãzinha, corre, irmãzinha O doce tava aqui dentro, irmã, cê já tá comendo Minha barriguinha tá doendo Ah, irmão, que é isso? Eu tô sentindo um negocinho Ah, que tá escorrendo no corpinho Nossa, que fedozinho E você também tá escorrendo Olha a sua frente, tá fedendo igual a mim Acho que foi esse docinho Que a gente acabou comendo tudinho A culpa é desse docinho Eu sujei meu vestidinho Não quero ver mais esse pacotinho Irmã, socorro Acho que tem mais cocô vindo Ah, o que eu vou fazer agora? É pra alguém no banheiro Por favor, sai daí Eu tô com muita dor de barriga E a bosta tá escorrendo tudinho Eu tô com muita dor de barriga Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto